Olá amigos da NET Mágicas, e vamos para mais um efeito sensacional aqui na NET Mágicas. Hoje eu vou mostrar os Coringas Caçadores versão 2.0. Estou aqui com o tio Ed na cabaça, vão participar aqui da mágica, tá certo? Conhece a carta de baralho? Conheço! Na caba conhece? Mais ou menos, mas eu vou pedir, vocês vão escolher uma carta, né? E eu vou virar para lá, você mostra a carta ali para a câmera, porque eles já vão saber, mesmo que você não souber, eles vão saber a carta que você escolheu, tá? Bom, para essa mágica eu vou usar um baralho vermelho, né? Costa vermelha, mas é um baralho, tem 52 cartas, pretas e vermelhas, Inclusive, os dois Coringas, né? Esses dois Coringas, o Coringa, não sei se você sabe, mas representa qualquer carta no baralho, né? Mas hoje eles vão ter uma, como é que fala? Uma função diferente. Eles vão significar dois caçadores, né? E como é que vai funcionar a mágica? Bom, eu vou... Vou botar aqui o baralho... Vamos... Estou para abrir aqui. Bom... É... Vamos escolher uma carta de uma forma diferente, né? Eu vou passando assim, você fala a carta, a gente vai tirar uma carta aí no meio do baralho. Comenta, tá bom? Para. Quer que passe mais? Tá bom aqui. Tá bom. Tá bom aqui. Pega a carta, mostra ela para a câmera mesmo, para mim, obviamente. E guarda aí direitinho para você, tá? Não acaba. Agora é só a vez, tá? Vou passando assim, fala para, a gente vai escolher uma carta. Tá bom? Então, valendo. Parou. Quer que passe mais? Tá bom aqui. Não, não, tá bom. Aqui mesmo? Uhum. Pega a carta, mostra ela para mim. Pode mostrar para o Ed também, se ele quiser. Virei. Ó. Tá, pronto. Pronto? Ok. Bom, duas cartas escolhidas aleatoriamente, né? Vamos... Perder a carta. Coloca a sua carta. Não, vamos colocar na carta mesmo. Tá bom. Tá bom. Perder aqui, né? Agora, vamos perder a sua carta aqui no meio do baralho. Bom. Lembra da sua carta. Tá aí. Uh. E vamos assim perder as duas cartas no meio do baralho, tá? Bom, como é que funciona a mágica? Como eu falei, esses são os Coringas Caçadores. E a função deles vai ser encontrar as duas cartas escolhidas no meio do baralho, né? Geralmente é o mágico que faz isso, né? O primeiro é o homem dele? Isso. Vai achar os dois? Vou tentar achar os dois, né? Se tudo der certo. Tá querendo enganar, gente. Bom. Vamos lá. Dois Coringas. Vamos colocar aqui em cima. Vamos tentar achar a sua carta, sim. Ui. Achou uma carta. Achou. É a sua, não? É a minha. Nossa, como? É a minha. Mas olha, vamos ver se realmente ele consegue caçar as cartas, né? Pega a sua carta e coloca no meio do baralho, onde você quiser. Mais uma vez, os dois Coringas aqui. Passam no meio, né? Não vi, não vi. Ó. Mas você viu que ele consegue caçar. Sim. Independente de onde esteja a sua carta. Agora vamos tentar achar a sua carta. Sim. Mas a sua carta eu vou tentar achar de um jeito mais mágico. Olha, eu vou mostrar como ele consegue caçar as cartas de uma forma diferente. Lembra da sua carta? Sim. Lembra da sua carta? Não, né? Ó. Já caçou. Será? Pega. Meu. Não pode. Eu tô aqui. Quanto trocou? Nossa, eu não vi. Meu, eu tava aqui, né? Você veio agora. Esse é os Coringas Caçadores versão 2.0. Um efeito que nós lançamos há muito tempo na Night Magicals, né? Fez muito sucesso e estamos lançando a sua versão 2.0 ainda mais impressionante. Muito legal. Tem certeza que você vai fazer muito sucesso no seu repertório. Obrigado, Tred. Parabéns. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Um efeito que você vai fazer muito sucesso no seu repertório. Um efeito que você vai fazer muito sucesso no seu repertório.